Conquista ganhou a adutora do Gaviãozinho, que já está ajudando a melhorar o abastecimento de água na região. E as obras do aeroporto foram retomadas, com deputados atuantes que trabalham para trazer verbas e emendas. O PCdoB ajuda o governador Rui Costa a tornar essas obras realidade e garantir avanços importantes para melhorar a vida de milhares de pessoas. Com a parceria do PCdoB, a Bahia segue crescendo, com um governo que trabalha e que tem experiência. O governo do estado investe, o PCdoB apoia, a Bahia cresce. Feliz ao PCdoB.